Elástico, isso, três, embaixo, quatro, quatro, abre mais o pé, isso, cinco, quatro, seis, é isso, aperta o limite, aperta, sete, um, dois, isso, não precisa ir para o lado, aí, aí, dois, dez, embaixo, um, boa, vambora, dois, três, isso, aperta, aperta, isso, quatro, não adianta fazer movimento curto, cinco, vai, aperta, seis, vamos, embaixo, vai, sete, vai, vai, oito, aperta, sobe tudo, sobe tudo, não para, não para, vamos, vamos, pelo menos, pelo menos, dá mais, beleza, recupera, Men, 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 isso, só que está gerada, sim,